Oi pessoas! Olha a minha estrela. A minha estrela é muito legal, né? Eu também achei. Tudo bom com vocês? Como estamos? Neste momento, neste sábado maravilhoso, que vocês vão me ver aqui a tarde inteira, vocês vão cansar da minha cara, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trocar uma ideia importante sobre o que eu faço panza se eu não tiver a menor ideia do que fazer para começar o texto. Tipo, não sei o que fazer e aí como fazemos. Eu trouxe quatro modelinhos de introdução para a gente conversar, beleza? Vou escrevendo aqui no quadro e vou comentando com vocês o que a gente poderia mudar. A ideia é mostrar para vocês o que vocês podem fazer caso vocês não tenham a menor ideia do que fazer. Basicamente é isso. Primeiro, eu pensei no modelo em que a gente use a Constituição, que é um negócio extremamente legal quando a gente pensa o acesso a direitos, né? Quando a gente analisa os últimos temas do Enem, em todos eles a gente tinha alguma problemática social. Então, de alguma forma, a gente consegue trabalhar a questão dos direitos ali, dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, enfim. E aí eu vou trabalhar com vocês a possibilidade da introdução pensando a Constituição. Depois, o uso de uma série, de um filme, de um game, de algo ficcional mesmo, tá? Como é que a gente pode estruturar. Por fim, eu trouxe duas bem coringas mesmo, assim, daquelas que a gente pode usar em diversos temas. Uma falando sobre as cidadanias mutiladas, que é o conceito do Milton Santos, e a outra com o Stefan Zweig, a ideia do Brasil, o país do futuro. Que foi, inclusive, de uma redação meu que saiu na cartilha do participante, que está disponível aí para vocês desde setembro. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vou começar com o modelinho de Constituição, ó. Primeiro, na verdade, a gente vai relembrar o que a gente faz numa boa introdução. Lembra aqui comigo, ó. Se eu tenho uma introdução, eu tenho que ter três partes fundamentais. Lembra que ela vai cumprir três funções. Primeiro, eu preciso fazer a contextualização do tema. Beleza? Depois, eu preciso fazer a delimitação da tese. E, por fim, é interessante que eu já faça a apresentação dois do caminho argumentativo, né? dos argumentos que eu vou trabalhar, tudo bem? Então, vamos lá. Chego, você chega lá na prova, você tem um tema para trabalhar e você não tem a menor ideia de como começar, tá? Vamos com a Constituição. Eu posso começar dizendo assim, ó. Segundo a Constituição Federal de 1988, Beleza? O acesso A Aí, vamos lá. Digamos que seja educação, né? Vem um tema sobre evasão escolar e você quer usar o acesso à educação. Aí, esse A vai ser craseado. Se vier um tema sobre saneamento básico ligado às doenças negligenciadas. Aí, você vai ter que usar A. Beleza? E você vai trazer o direito fundamental que deveria acontecer ali. Segundo a Constituição Federal de 1978, o acesso à ou ao é direito de todos e dever do Estado. Beleza? Ponto, o que eu vou colocar nessa lacuna aqui? O direito, né? O direito em si. Então, por exemplo, Se a gente está falando, como eu falei, de educação. Você vai colocar lá. Segundo a Constituição Federal de 1978, o acesso à educação é direito de todos e dever do Estado. Ponto. Deixa eu colocar de branco, senão vai ficar ruim para vocês lerem. E na hora de dar o print. E aí, eu só sublinho, beleza? Acesso A. Eu vou botar aqui, ó. Direito em si. Beleza? É direito de todos e dever do Estado. Aqui, você apresentou, começou a falar. Trouxe um elemento externo para começar a apresentar o tema. Agora, você precisa fazer o link efetivamente com o tema para se posicionar. Lamentavelmente, que é um famoso modalizador que a gente pode usar pra caramba. Que são os adjetivos e os adverbios que a gente utiliza para melhorar e modificar o nosso discurso, né? Para mostrar o nosso posicionamento. Então, é direito de todos e dever do Estado. Ponto. Lamentavelmente, uma rápida análise da realidade brasileira atual. O descumprimento desse preceito constitucional. Vírgula. Haja vista o triste quadro de... Aí, você traz, ó, o problema do tema. O problema do tema que vai valer, nesse caso aqui, ó, como a sua tese. Haja vista o triste quadro de... Traz o problema do tema presente no país. Beleza? Então, ó, presta atenção aqui. Aqui eu coloquei o direito. Aqui eu coloco o problema do tema que vai servir como a nossa tese. Dá um exemplo, Panza. Segundo a Constituição Federal de 1978, o acesso à educação é direito de todos e dever do Estado. Lamentavelmente, uma rápida análise da realidade brasileira atual revela o descumprimento desse preceito constitucional. Haja vista o triste quadro de evasão escolar presente no país. Beleza? O que eu faço agora, ó? Eu já apresentei o tema, eu já delimitei a minha tese, agora eu preciso apresentar meus argumentos. É urgente então compreender como Aí eu vou colocar os argumentos. Arg 1 e arg 2 justificam a existência desse cenário hostil Beleza? Panza, eu posso sempre colocar esse direcionamento argumentativo? Sim, independentemente de qual contextualização você usar. Percebe que a gente tem a estrutura aqui bonitinho, ó. Apresentei o tema, fiz o link entre esse elemento externo que eu trouxe e o tema em si, ainda mostrei meu posicionamento e apresentei os dois argumentos. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, imagina o tema de meio ambiente. Segundo a Constituição Federal de 1988, o acesso ao meio ambiente equilibrado e harmônico é direito de todos e dever do Estado. Lamentavelmente, uma rápida análise da realidade brasileira atual revela o descumprimento desse preceito constitucional. Haja vista o triste quadro de desmatamento, de queimadas, de alterações climáticas presentes no país. Vai depender do qual o grande problema na temática que está sendo colocada para você. É urgente, então, compreender como a ambição capitalista e a negligência do Estado justificam a existência desse cenário hostil. Essa é uma possibilidade. Tá, panza? Se no lugar de Constituição eu quiser trabalhar com o elemento da ficção... Vamos lá, ó. A gente pode começar assim. A série, o filme ou qualquer elemento ficcional, você bota. Retrata... Você tem que dizer qual é o nome, obviamente, né? Então, vamos lá. A série... Abre aspas, você coloca o nome da série. Digamos que fosse um tema aí sobre saúde. A série, abre aspas, sob pressão, saúde pública, sob pressão, entre aspas, que é o título da obra. Retrata a realidade de um hospital público do Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Retrata a triste realidade do Hospital Público do Rio de Janeiro. Então, você vai colocar a série, coloca, entre aspas, o nome da série e o que ela retrata. Rapidinho. Panza, eu preciso dizer... Onde a série está disponível? Quem escreveu a série? Nada disso, criança. Você só vai colocar o nome da série e vai dizer o que ela retrata. Lembrando que essa parte do que você vai colocar, o que ela retrata, tem que ter relação direta com quem? Com o tema que você está trabalhando. Aí, você coloca lá bonitinho. Aí, depois você diz, ponto. Infelizmente, fora da ficção, a realidade brasileira parece imitar a arte. Haja vista o cenário de desvalorização da saúde pública no país. Beleza? Haja vista que o cenário de desvalorização da saúde pública também existe no país. Alguma coisa assim. Beleza? Então, você coloca a série bonitinho lá. Show. Você faz uma rápida fala sobre os elementos dessa série, sobre o que essa série traz. Lembrando que essa fala tem que fazer o diálogo direto com algo que você quer trazer, porque conversa com o tema. Depois, você bota o ponto. Infelizmente, fora da ficção, a realidade brasileira parece imitar a arte. Haja vista o triste cenário de desvalorização. Haja vista que o triste cenário de desvalorização da saúde pública também acomete a realidade brasileira. Também ocorre no país. Tudo bem? E aí, depois, você coloca os seus argumentos. É urgente, então, compreender como. Aí, você bota e volta aqui. Arg 1 e arg 2 justificam a existência desse cenário hostil. Tranquilo? Então, se você usar a Constituição, você usa isso que está aqui. Se você usar a série ou filme, a gente vai mudar uns pedacinhos. Em vez de segundo a Constituição, a gente vai começar direto com a série. A série, abre aspas o nome da série, retrata, e aí você fala que a série retrata. Ponto. Aqui, a gente não faz, lamentavelmente, uma rápida análise? Você vai dizer, lamentavelmente, vírgula, fora da ficção, a realidade parece imitar a arte no Brasil. Tudo bem? Tranquilo? Então, você vai fazer esse link. Isso, galera. São as duas estratégias de introdução que eu mais vejo a galera usar. É muito comum que vocês comecem com o repertório sociocultural, principalmente com série, filme, com algum game, algum elemento da ficção, que você tenha mais contato e que dialogue perfeitamente com o tema em si. Tranquilo? Tá, panza? E se nada disso der certo? Vamos lá. Vamos trabalhar com duas possibilidades. Dá o print aí pra apagar. Já foi, né? Nada deu certo. Eu não sei por onde começar. Eu estou desesperado. Calma, você não está desesperado, porque eu estou aqui segurando sua mão, tá? Pra te lembrar que existem possibilidades quando o mundo parece virar as costas pra você. O que você vai fazer? Vamos lá. Você, coisa linda e bonita que está nesse lado da tela, você vai lembrar de alguns repertórios que a gente consegue adaptar corretamente e usar em diferentes temas. Que repertórios são esses, panza? A gente pode usar o Stefan Zweig com a ideia do Brasil, país do futuro. A gente pode usar as cidadanias mutiladas do Milton Santos, que ele diz que só há democracia quando todo mundo tem acesso a direitos. Beleza? E eu trouxe essas frases iniciais pra vocês, ó. Vamos lá. Vou começar aqui com... Vou pegar uma cola aqui que eu trouxe, ó. Vou começar com o Stefan Zweig, beleza? A gente pode pôr assim, ó. O escritor... austríaco... Chocolat é o nome dele, que eu sempre erro. Panza, eles vão me tirar ponto se eu errar o nome da pessoa que está relacionada ao repertório? Não, eles não podem tirar ponto disso. Mas geralmente vocês decoram, né? O escritor austríaco, Stefan Zweig, vírgula. Em sua obra... Abre aspas. Toda vez que for o título de uma obra, tem que ter as aspas. Brasil, o país do futuro, beleza? Ó, o escritor austríaco Stefan Zweig, em sua obra Brasil, o país do futuro, defendeu a ideia de que a nação verde-amarela, fazendo uma referência ao Brasil, Brasil, verde-amarela, ok? Estava destinada... Estava destinada... Estava destinada... A ser... Uma das... Mais... Importantes... Do mundo... Isso aqui é o seu elemento externo que você traz. O escritor austríaco Stefan Zweig, em sua obra Brasil, o país do futuro, defendeu a ideia de que a nação brasileira, a nação verde-amarela, estava destinada a ser uma das mais importantes do mundo. Aí, a gente continua com o nosso modalizador. Vírgula. Ó. Aí, você faz o link com o presente. E esse link é muito importante. Você coloca assim, ó. Lamentavelmente, com a passagem dos anos, a previsão do autor ainda não se concretizou. Beleza? Eu botei... Olha aqui. Austriaco. Olha eu. Doida. O escritor austríaco Stefan Zweig, em sua obra Brasil, o país do futuro, defendeu a ideia de que a nação verde-amarela estava destinada a ser uma das mais importantes do mundo. Lamentavelmente, com a passagem dos anos... Dos anos... Dos anos... Dos anos... Sua... As previsões do autor ainda... As previsões... Do autor... As previsões do autor ainda não se concretizaram. Vírgula. Haja vista... Aí, meus amores, você vai para o problema... Ligado... Ao tema. Beleza? Ó. Aí você coloca lá. As previsões do autor ainda não se concretizaram. Haja vista... Aí você coloca o problema. Bonitinho. Tudo bem? Show? Lamentavelmente, com a passagem dos anos, as previsões do autor ainda não se concretizaram. Vírgula. Haja vista, você coloca o problema. Aí a gente vai para a nossa frase finalizadora de sempre. É urgente. Então... Compreender. Como. Aí você vai colocar. Argumento 1. E... Argumento 2. Beleza? Aí eu fiz assim, ó. Para ficar legal. Porque isso é uma adaptação de uma redação nota mil, beleza? Uma redação nota mil lá da cartilha. Eu botei assim para ficar legal. Como. Argumento 1 e argumento 2 impedem... Para você mostrar que você tem autoria. Ou seja, que seu texto foi bem planejado. A efetivação da profecia de Swing. Beleza? Então, ó. Arg 1 e arg 2. Aí vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Dá para começar citando a Agenda 2030. Alguém colocou aqui, ó. Estudos colocou. Como começar usando a Agenda 2030? A Agenda 2030 é uma série de objetivos que foram criados pela ONU para que a gente consiga efetivar aí, né? Até 2030, uma série de acessos de direitos fundamentais. Você pode começar e aí depois deslocar esse direito fundamental relacionando ao tema. Show? Então, ó. Vamos lá. Pode colocar parte de música. Muita gente perguntando de música. Vou falar aqui de como usar a música, galera. Ó, é... A questão do personagem, alguém botou aqui, personagem de filme. Da mesma forma que a gente fez com o... Quando eu falei da obra, quando eu coloquei lá o abre aspas, a obra do... O filme, a citação, a série, você pode colocar o personagem. Você pode falar da obra e aí falar... Depois que você fala da obra, a obra sobre pressão retrata a vida do personagem X. E aí você coloca o personagem. Só que você vai ter que colocar o título da obra. Beleza? Vamos lá. Bom, dito isso, a gente teria, né, aqui, a relação com o tema e os dois argumentos. Na do ano passado, a menina colocou... O escritor austríaco Stefan Zweig, em sua obra Brasil, País do Futuro, defendeu a ideia de que a nação verde e amarela estava destinada a ser uma das mais importantes do mundo. Lamentavelmente, com a passagem dos anos, as previsões do autor ainda não se concretizaram. Haja vista a persistência da desvalorização do trabalho feminino de cuidado realizado no país. Tá? Volto a dizer que eu prefiro que vocês usem ou o repertório sociocultural, como a Constituição. Dava pra você falar ali dos direitos ligados à mulher, né? De um... Que a Constituição assegura a todos o direito, né? A um trabalho ali valorizado e de qualidade. E aí você poderia depois dizer que a realidade de desvalorização do trabalho feminino de cuidado, né, rompe essa lógica constitucional. Sempre vai ficar melhor se você conseguir trazer um repertório mais ligado ao tema. A série e o filme, pra mim, é melhor sacada. Porque você consegue, em geral, trazer uma série, trazer um filme que tenha um link muito claro. E aí, meus amores, não precisa ser nada de outro planeta. Muito aluno pergunta panza, tem que ser alguma coisa ali do... Muito diferente, tem que ser algo que tá muito na moda. Não, tem que ser algo que, de fato, você saiba escrever. Beleza? Pode ser algo do teu cotidiano. Pode ser uma série, um filme, um livro, que façam parte da tua realidade. Sem nenhum problema. Eu sempre acho melhor. Mas, pediram pra gente trabalhar aqui com uma ideia de uma introdução que a gente consegue adaptar pra diversos temas. Tem essa. Muita gente gosta de usar também a do Thomas More, da ideia da utopia, né, que ele fala ali de uma sociedade em que todos têm seus direitos plenamente efetivados, em que não há problemas, em que não há nenhuma mazela dentro daquela sociedade, que seria a utopia do Thomas More. E aí depois você diz que, lamentavelmente, a realidade brasileira revela que essa lógica utópica não pode ser consolidada em virtude de... E aí faz o link. A ideia é que o Durkheim traz de a sociedade como um corpo biológico, em que cada parte tem que funcionar de maneira harmônica, né, pro todo funcionar. E aí você consegue fazer o link. Muita gente perguntando da Agenda 2030. Você poderia começar dizendo que a Agenda 2030 da ONU pressupõe o acesso a direitos fundamentais básicos para todas as nações até 2030. Lamentavelmente, uma rápida análise da realidade brasileira atual revela a dificuldade do país para o cumprimento desses postulados. Haja vista a triste realidade a que são submetidos os povos e as comunidades tradicionais do país. Isso pegando um tema de outro ano do Enem. Porque aí fica fácil para você perceber esse encaixe. Tudo bem? Tranquilo? Alguém perguntou assim, Prof, e se for causa e consequência? Vamos lá. Se você quer trabalhar com argumentos de causa e consequência, aqui quando você diz, ó, é urgente então compreender como... Aí vamos lá. Lembra que se você vai trabalhar com causa e consequência, você tem que trabalhar com causa e consequência na sua tese. Existe uma tese clara na introdução que você deixou. Então, digamos que seja um tema ali sobre meio ambiente. Seja um tema sobre as estratégias ambientais e os desafios climáticos em torno, promovendo essas estratégias ambientais. Beleza? Aí você coloca assim, né? Começou lá falando do meio ambiente, a gente diz que, segundo a Constituição Federal de 1988, e dá até para usar o artigo, em seu artigo 225, todos, é direito de todos o acesso ao meio ambiente digno, ao meio ambiente equilibrado e harmônico. Ponto. Lamentavelmente, uma rápida análise da realidade brasileira revela o descumprimento desse preceito constitucional. Haja vista o enorme cenário de drásticas mudanças climáticas e, por isso, de inúmeras tragédias ambientais no país. Ponto. Aí, beleza, você disse que existe um cenário de muitas mudanças de tragédias ambientais. Se você quer trabalhar com causa e consequência, você vai ter que pensar uma causa disso e uma consequência disso. Por que a gente tem tanta mudança climática? Por que a gente tem tanta transformação climática com tantas tragédias ambientais acontecendo? Ah, Panza, a gente pode falar ali do modelo de sociedade que a gente está vivendo, que é um modelo que preserva pouco meio ambiente, que há muito consumo. Beleza, isso pode ser um argumento. O outro argumento pode ser uma consequência dessa tese. Você não pode trabalhar com o mesmo problema, uma causa dele no D1 e uma consequência dele no D2. Tomem cuidado com isso. E na hora de escrever aqui, vocês colocariam. É urgente, então, compreender como a ambição capitalista corrobora essa problemática e traz com ela impactos graves graves para a sociedade como um todo. Ponto. Beleza? E aí esses impactos graves seriam a consequência que você vai trazer no seu segundo argumento. Tranquilo? Faltou uma coisa, ó. Um ponto legal aqui. Vamos rapidinho. Eu falei do Stefan Zweig. Vamos aos cidadanias mutilados, que eu tenho cinco minutinhos para a gente fechar. A cidadanias mutilados eu também vi numa redação mil. Uma redação mil de 2021. Aquela que foi o ano da... do registro civil. Beleza? Vamos lá, ó. Você poderia começar assim. O conceito cidadanias mutiladas, entre aspas, beleza? Porque é o conceito. Do geógrafo brasileiro Milton Santos, explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Então você começa com isso. O conceito cidadanias mutiladas, vírgula, do geógrafo Milton Santos, vírgula, explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Ponto. A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático. Haja vista... Aí você apresenta um problema. Tá? Naquele caso, naquele ano, ela falava. Haja visto o fato de muitos indivíduos não possuírem efetivamente o registro civil. Tudo bem? E depois você volta pra Elgente, então, compreender como... Tranquilo? Que seria uma outra possibilidade. Beleza? Até aqui, tranquilo? Bom, volto a dizer, crianças fofas da minha vida. É mais fácil se você usar um repertório que você já conhece. É mais fácil até do que esses esquemas marcados. Panza, você acha válido eu levar alguma dessas introduções decoradas? Seja essa que você botou no quadro do Stefan Zweig, seja a do Cidadanias Mutiladas, seja do Thomas More, seja a da Sociedade como um Corpo Biológico, do Durkheim? Acho pra você ter como segunda opção, caso nada do que veio antes dê certo. Tudo bem? Viu como eu fiz a da Constituição? Se o tema trouxer algo que dialoga a Constituição, você usa a Constituição. Cara, se o tema, por exemplo, vem um tema sobre meio ambiente, tá? E você lembra de um desenho animado, de um filme da Disney, sobre isso. Vai ficar mais legal você usar, dentro daquela estrutura que eu falei, o filme, aí bota entre aspas o nome do filme, retrata a realidade, tal, 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 tal. Ponto. Fora da ficção, a realidade brasileira parece imitar a arte. Isso, né? Se você mostrar lá no filme, um problema. Panza, se por algum acaso o meu filme, na minha série, eu mostrar uma coisa positiva, eu mostrar como positivamente aquele filme fala da relação do homem com o meio ambiente, traz uma oposição. No entanto, a análise da realidade brasileira, fora da ficção, revela um distanciamento da obra, haja vista. Tudo é como você vai conseguir estabelecer essa relação. Tranquilo? É muito melhor fazer isso do que desenvolver um repertório mais coringa como esse do Stefan Zweig. Lembra? Do Stefan Zweig, das Cidadanias Mutiladas. Tudo é uma segunda opção no caso do desespero. Muita gente perguntando aqui, Panza, dá pra fazer um argumento? Alguém falou aqui do WALL-E. WALL-E é um filme da Disney muito legal que dá pra usar em diversos temas do meio ambiente, tá? Porque fala ali de uma relação com a... A maneira como o indivíduo passou a se relacionar com a Terra e como a gente teve que ir embora por conta disso, né? Tinha gente falando aqui, a Camila fez uma pergunta legal, tem muita gente querendo usar utopia. Os corretores podem passar a enxergar mal esse repertório por causa dos modelos prontos? Não, gente. Eles não fazem isso. Lembra que o cara tem três minutinhos pra corrigir. Então ele não vai questionar o seu repertório por conta da... Ah, todo mundo usou. Cara, lembra que são muitas redações. Não tem nem como ter esse controle, beleza? Não tem essa preocupação. E vi que teve uma galera falando aqui, ó, que queria... Como é que ia ser o desenvolvimento? Fica com a gente até o final do dia, porque a gente ainda vai ter aula em que eu vou escrever argumento com vocês. E a gente vai escrever aqui bonitinho o argumento, eu vou fazer análise, vou mostrar ideias que vocês podem usar. E me contaram que a última aula do dia a gente vai ter um montão de repertório que vocês conseguem usar em diversos temas. E eu fiz uma separação mostrando, pô, isso aqui você pode usar no argumento tal. Então eu vou ficar aqui com vocês meia hora falando só sobre isso. Então esse primeiro momento era só de introdução mesmo, pra trabalhar e eu conseguir trabalhar com quatro introduções que vocês poderiam usar. A gente vai ter outros momentos em que a gente vai trabalhar mais possibilidades. Belezinha?